Música Agricultores de Paranacite estão na fase final da colheita do Urucum, uma semente especial usada na fabricação de corantes. A cidade é uma das principais produtoras do país, mas a expectativa é de que a safra deste ano seja menor. A reportagem é de Vinícius Machado. São mais de 700 hectares de árvores carregadas. Os trabalhadores trazem cestos repletos de pequenas casquinhas. Dentro delas, a semente avermelhada de Urucum. A Prefeitura de Paranacite mantém esse laboratório, que faz gratuitamente a análise das sementes. Nós pegamos a semente, analisamos ela, pesamos 25 gramas dessa semente, o restante nós guardamos para a contraprova, e aí nós passamos a fazer a análise. Ela é colocada dentro de um produto químico, que a gente vai ferver ela para poder tirar o teor de bixina, que a bixina é a tinta que envolve a semente. Então nós vamos saber qual é o teor de bixina que tem na semente do colorau, para que o produtor possa saber o que ele tem em mãos para poder comercializar, ou seja, vender. Há quase 30 anos, a cidade vem se mantendo em destaque como a terceira maior produtora do país. A semente do Urucum é utilizada na produção de corantes alimentícios, medicamentos e cosméticos. Mais de 90% da colheita vai para a produção industrial, rendendo em média 2 milhões de reais aos agricultores. A região de Paranacite é considerada a capital do Urucum no Paraná, e uma das principais produtoras do Brasil. Porém, devido à seca e a geada, a produção que era para ser de 900 toneladas, pode cair pela metade. Esse produtor sempre trabalhou com o plantio de Urucum. Ele que chegou a colher 150 toneladas por ano em várias propriedades, hoje pensa em mudar de ramo. Este ano tivemos duas adversidades. Primeiro, uma seca que prejudicou na floração. E depois a geada que dizimou a lavoura, inclusive queimando o grão. Então, a produção nossa é de baixa qualidade. A preocupação também atinge quem trabalha na colheita. Esse senhor teme que com a baixa produção, acabe faltando emprego. Muita gente não corta cana, que não tem assim a prática, né? E tem que vir para cá. E se o colorau estiver desse jeito, vai ficar muito dificultoso. A situação hoje não é das melhores possíveis, né? Mas também não vejo assim um cenário desanimador. Até porque a cultura do Urucum é uma planta perene, mesmo tendo sofrido toda essa agressão. Olha, dependendo da variedade de Urucum, ela pode render de duas a três toneladas por hectare.